Carnaval é na quarta-feira É quarta-feira de pouco, é quarta-feira de brasa Não tem que ir do frevo, se joga e me abraça Que nesse bloco cê não tá sozinho Ouvindo o sax do mexiquinho Alô, Beguinha, vivo o Zé Pereiro Nosso carnaval é na quarta-feira Alô, Beguinha, vivo o Zé Pereiro Nosso carnaval é na quarta-feira Matuteiros em festa, invade a avenida Tomando a matuta de bem com a vida Que nesse bloco cê não tá sozinho Ouvindo o sax do mexiquinho O Xen tá pronto, o Xen tá pronto